Chegamos agora aqui no Torrão do Matapi, olha Cadê tu, Vanelis? Olha o Vanelis dela, Rominho ali Vamos tomar um café Tá só o filé o luxo Rapaziada Bora ver o que é que vai dar nessa armada hoje Diga lá, Vanelis Foguinho, Dandara Radar e Hot Valley Hoje vai ser o bicho Babá e bagaçado Babá e bagaçado estamos nas paradas Primeiro de Fevereiro, rapaziada Dá um alô aí, Rominho Valeu pessoal, tomar um café aqui Tá dobrado, Rominho, com fome Aí tem fome Isso é seco igual o Jackson, não sei porquê